Salve, salve, galera, beleza? Bem-vindos ao canal Real. Meu nome é Fernando, para quem não me conhece ainda. E aí, galera, beleza? Galera, é o seguinte. Estão me mandando já... Acho que desde ontem. Antes de ontem, não me lembro. Várias coisas sobre o canal do Lula Mendes. E me perguntando, cadê o canal do Lula Mendes? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Bom, é... Vou falar pra vocês o que eu já falei. Teve uns vídeos atrás... Alguns não, né? Bastante vídeo atrás que eu falei exatamente sobre isso. Gente, o YouTube não tolera quebra de confiança, tá? Se você violar diretrizes do YouTube, você vai ter problema, tá? Algum tempo atrás, vieram me oferecer pra fazer parceria com um cassino online. E aplicativos de cassino. Eu já comentei sobre isso. Então, ó, Fernando, faz pra gente aqui anúncio. Anuncia nosso aplicativo. A gente te paga. E você anuncia. Enfim, é isso. E eu não quis fazer. Mas muitos canais fizeram. Muitos canais fizeram, tá? E alguns conseguiram escapar no nicho sobrenatural. Teve um canal que... O cara veio até falar comigo. Eu não sabia o motivo, mas era por causa do cassino. E aí ele veio me contar. E ele falou que ele conseguiu ali desviar da metralhadora do YouTube e escapou. E beleza. Ali ficou uns dias sem postar, tomou uma punição e já era. Mas... É... Me parece, me parece, não tenho certeza, né? Não posso bater o martelo, mas tudo indica que tenha sido isso, tá? Canais que fazem publicidade pra cassino online estão infringindo as regras das diretrizes do YouTube. Eu vou ler pra vocês o e-mail que ele recebeu aqui, vocês vão entender, tá? Eu vi uma vez um canal, eu não lembro o nome, não tem nada a ver com o sobrenatural, que o cara perdeu o canal de 500 mil inscritos por causa de publicidade de cassino. E ele tentou tudo o que vocês imaginam pra conseguir o canal de volta e o YouTube não devolveu. O YouTube não tá nem aí pra quantidade de inscritos que o canal tem. se você pisar na bola com eles, eles deletam o seu canal e o problema é seu. Simples assim. Simples assim, tá? Eu vou ler pra vocês aqui o que ele enviou pro pessoal. Tem muita gente já fazendo live mostrando esse print aqui, né? Então eu tô pegando de um canal aqui, de uma live do canal Detetive Anônimo, se eu não me engano. deixa eu só confirmar pra não falar besteira. O Detetive Anônimo ele fez uma live de três horas mostrando um monte de coisa. Tem também tem também dois podcasts que uns caras que gravavam com ele tão falando mas tão contando um monte de coisa. Eu assisti falei caraca quem vê não imagina, né? Mas enfim aí é com eles lá eles que se virem. Mas eu vou ler pra vocês aqui vocês vão ver na tela, tá? É um e-mail que o que o YouTube manda, tá? Bom Oi Luan Mendes Analisamos seu conteúdo e encontramos violações graves ou recorrentes das diretrizes da comunidade por isso removemos seu canal do YouTube sabemos que essa notícia pode ser frustrante mas nosso trabalho é garantir que o YouTube seja uma plataforma segura para todos os usuários É às vezes, né? nem sempre mas enfim quando constatamos que um canal viola gravemente nossas políticas ele é removido para proteger os outros usuários na plataforma no entanto se você acredita que cometemos um erro é possível contestar a decisão veja abaixo informações sobre como enviar contestação sobre política em questão enfim por isso que eu disse pra vocês não tenho certeza mas pelo que dá pra entender é por causa disso porque eu lembro que o outro canal que perdeu os inscritos mostrou essa mensagem igualzinha a mensagem igualzinha e ele tinha feito publicidade de cassino agora é certeza? não sei, gente a gente vai ver ao decorrer dos dias se o canal dele volta se não volta se voltar ele vai explicar o que aconteceu e todo mundo vai ficar sabendo mas a princípio se for de questão de cassino gente não volta não não volta eles dão essa opção justamente pra pessoa tentar porque pode ter sido um erro do YouTube mas se não foi erro do YouTube e o YouTube constatou realmente esses erros acabou não tem conversa né então fica a dica né pra quem anuncia cassino isso em qualquer nicho mas tem nicho sobrenatural anunciando cassino abre o olho porque se um usuário te denunciar vai ser difícil resolver e perde o canal quantos inscritos o Luan tinha? mais de 2 milhões eu acho então se realmente foi isso e realmente foi isso que aconteceu fica de alerta pra todos os outros que não importa quantos inscritos tem o YouTube remove o canal apaga o canal simples e objetivo é eu dou risada mas é de desespero porque sinceramente quando eu fiquei sabendo eu fiquei perplexo eu falei caraca será? porque eu não desejo isso pra ninguém eu não desejo que ninguém perca o canal se eu desejasse que alguém perdesse o canal eu gente eu teria muitas formas de fazer isso inclusive dentro dentro da plataforma mesmo mas não é o caso eu não tenho esse interesse né eu não tenho esse interesse eu luto pela verdade é só isso não luto pra pra ninguém perder nada é só pela verdade quero trazer verdade para as pessoas que assistem e se elas gostam de assistir que continuem pra mim não faz diferença o importante é eu levar a mensagem da verdade é só isso né dar a minha opinião ali e falar ó isso não é de verdade isso é isso não é entendeu é isso gente basicamente é isso tá eu de coração desejo sorte tomara que tenha sido um erro do YouTube não dele e que ele realmente consiga recuperar não desejo mal não tenho absolutamente nada contra ninguém nenhum canal nada nada meu propósito só é trazer verdade é só isso eu sei que as pessoas confundem muito né acham que é porque você era não isso aí se chama delírio não existe isso que existe é verdade trazer a verdade só isso e desejo que ele consiga trazer de volta mas se for isso infelizmente vai ter que começar do zero e aí eu não sei se é duro sabe por que gente é é complicado pra pessoa né imagina sair daquela daquele patamar e começar de novo e pelo que o pessoal fala lá no podcast ele tá assim perdeu tudo que tinha imagina como é que como é que é numa dessa o cara pode sei lá fazer até besteira espero que não espero que ele consiga que ele que ele retome consiga crescer e e voltar pra plataforma da melhor forma possível é isso que a gente deseja beleza é isso aí só queria atualizar vocês porque me pediram ficaram me perguntando então galera vou pedir encarecidamente pra que vocês não tirem sarro não ofendam tá bom porque é um momento difícil não importa o que ele fez já ou deixou de fazer não importa ele é um ser humano igual a mim igual a você né e merece respeito então por favor não façam comentários ruins não xinguem não ofendam porque é muito triste podia ser você lá no lugar dele e aí você ia gostar então muito cuidado lembrando que vocês são responsáveis pelo que vocês comentam fiquem espertos beleza e é isso aí obrigado e até a próxima fui fui Obrigado.